E nós começamos apresentando a bela residência de hoje para vocês na fachada. Estamos com o arquiteto Caio de Luca. Seja muito bem-vindo ao Mais Casa, primeiramente Caio. Boa tarde, muito obrigado. Nós temos aqui um estilo também, que é um estilo mais moderno, contemporâneo. O que classifica e caracteriza essa proposta também na arquitetura da fachada? Certo. Essa fachada busca bastante contemporâneo. É atrelado com o moderno. Ela utiliza tons cinzas e também elementos amadeirados, que dão esse conforto e essa modernidade para a casa. E nós já notamos, né? Como tem essa valorização de todos os ângulos. Uma casa de esquina dá para explorar ainda mais esse projeto? Dá, sim. Temos uma iluminação incrível também, que a noite fica espetacular. Inclusive, daqui a pouquinho na edição, a gente vai mostrar para vocês com a Miriam da Produtel algumas dicas de iluminação. E detalhando mais da construção para vocês, os volumes, especialmente nessa proposta mais contemporânea. É uma forma de transformar também essas paredes? Sim. Os volumes, eles trazem uma sensação de movimento para a construção. Eles podem ser tanto revestidos como pintados, né? Essa é uma característica bem marcante da arquitetura contemporânea. Inclusive, dois pavimentos, um pé direito mais alto. Como trabalhar essa janela aqui, inclusive um dos destaques aqui da fachada, né? Exato. Essa janela, ela pega todo o pé direito alto, pé direito duplo, né? Do TR até em cima. E ela dá essa valorização para a fachada, que ficou incrível. Tem o espelhado, o translúcido, que é o caso aqui. O translúcido valoriza bastante a questão das cortinas, né? Que foi a que a cliente optou nessa opção. Agora, algumas curiosidades, né? Texturas, cores, dentro dessa proposta mais contemporânea. O que a gente tem de carro-chefe, que combina, assim, praticamente 90% das obras? Ah, são os tons mais cinzas, puxando para o amadeirado. Isso, no contemporâneo, no moderno, é o carro-chefe. Essa textura é a textura projetada, que tem utilizado bastante. E é uma opção aí para estar trabalhando. E agora que a gente já viu um pouquinho mais da fachada, vamos ao interior, então, revelar mais os espaços para vocês. E agora sim, o interior da casa para vocês. Por aqui a gente tem o mesmo estilo do projeto dentro da casa também, né, Caio? Isso. Aqui a gente tem a parte do pé direito alto, que é aquele vidro na fachada. Dá essa sensação de amplitude, né? Aqui é um pé direito duplo, que até o forro dá aproximadamente 6 metros de altura. E hoje nós temos aqui um espaço já decorado. É importante também ter liberdade. Às vezes o dono da casa, ele gosta de escolher algum item específico. Sim. A cliente, nesse caso, ela escolheu todos os itens a dedo, né? Então, ela foi bem atuante aí na parte do interiores e contribuiu para esse aspecto bem aconchegante. Então, os mais clarinhos, um tapete aqui. Para quem tem um piso mais frio, é interessante também brincar com as escolhas aqui, texturas? Sim, tem a textura do tecido, que ela chega próximo ali do piso, né? E também tem a parte do tapete. É um gosto pessoal, mas que traz toda essa sensação de aconchego. E agora, deste lado aqui, vocês conseguem admirar mais detalhes do projeto, inclusive a escada, que é um dos pontos altos. Tem essa composição com o tom da mesa. Tem que equilibrar essa decoração também, Caio? Exato. Todo o interior da casa, como fora, a gente busca os tons de madeira, porque a gente tem a escada com madeira natural. Essa mesa, as cadeiras são de palha italiana, né? É um estilo que a gente gosta bastante de estar utilizando. Trouxe um toque muito interessante. E outros pontos, né? A gente falou sobre o imobiliário solto, aqui o carrinho. São esses pequenos detalhes que deixam a casa também com uma energia diferente. Exato. A cliente, ela traz sempre a identidade dela, né? Então, ela vem buscando todos os itens soltos, como os fixos, questão da madeira. Vai colocando o gosto pessoal e a composição final é essa que a gente está vendo aqui. Caio, agora vamos subir essa escada aqui para mostrar mais para o pessoal. É uma madeira? O que nós temos aqui? Exato. Essa é uma escada em concreto armado, no estilo plissada. E ela tem toda essa elegância, esse charme, a própria tonalidade da madeira, para trazer essa pegada um pouco mais de natureza. Combina com essa parte aqui dos metais? A gente pode ter essa harmonia? Sim, pode sempre estar combinando madeira. Os metais, eles são elementos que compõem a cena de uma madeira que fica bem interessante. Uma casa, assim, que é mais moderna, contemporânea, normalmente a opção é um piso mais frio na escada. Aqui também é uma desconstrução, a gente pode utilizar outros materiais, valorizar ainda mais esse elemento? Pode sim. Essa opção da pedra, do piso mais frio, passou, mas a cliente novamente falou eu quero utilizar a madeira, que é mais a identidade dela, então foi empregada aqui. E é uma escada bem diferente. Agora a gente vai subir para mostrar para vocês que a composição aqui na lateral também impressiona, né? Exato. Vamos lá detalhar então. E aqui, quando nós chegamos no segundo pavimento, essa parte aqui também foi uma sacada muito interessante, né, Caio? Exato. Em vez de utilizar um guarda-corpo tradicional, né, nós trouxemos a parte dos nichos aí, que dá para utilizar decorações, colocar fotografias, trazer a identidade para casa mesmo. Tem toda essa leveza para esse pavimento aqui, a gente viu ali uma sala para receber, aqui já é aquele ambiente da família, então. Exato. Aqui é a sala íntima da família, se você ver o piso também acaba sendo diferente, né, aqui já é o piso todo amadeirado, que dá essa sensação de aconchego para esse ambiente. Sofé de couro, um pufzinho, toda essa integração traz esse aconchego e esse conforto para a casa. Um ambiente bem gostoso. E a casa de hoje está maravilhosa, vamos honrar por intervalo comercial, mas vamos sair daí que daqui a pouquinho temos uma cozinha aqui incrível para apresentar também. Sensacional, já a gente mostra. Acompanha.